Seis horas e 54 minutos, a gente abre esse bloco com informações ao vivo. O Ministério Público do Amazonas recebeu nesta terça-feira o relatório da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros relativo às investigações da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Vamos saber mais sobre esse assunto agora ao vivo com a repórter Bárbara Mitoso e ter detalhes de como é que vai ser esse procedimento. Bárbara, mais uma vez, bom dia para você. Olá, bom dia novamente, Alex. Bom dia para você que está acompanhando Seis horas notícias. Olha, o Ministério Público do Amazonas informou que vai analisar direitinho esse relatório para poder tomar as providências cabíveis e legais. Esse relatório foi encaminhado à 16ª Promotoria de Justiça, o promotor de justiça Igor Stalin, é quem está à frente dessa investigação. É ele que foi instaurada, essa investigação que foi instaurada pelo Ministério Público em paralelo com as investigações da polícia. Inclusive, vale a gente relembrar aqui esse caso, o engenheiro Flávio Rodrigues, ele foi morto logo depois de participar de uma festa em um condomínio de luxo, no bairro Ponta Negra, na casa de Alejandro Molina, inclusive. Logo depois dessa festa, horas depois dessa festa, o corpo de Flávio foi encontrado em um terreno no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Durante essas investigações, seis homens foram presos, suspeitos de participarem desse crime. Entre eles, Alejandro Molina, também foi preso José Edivandro Martins de Souza Júnior, Elielton Magno Júnior, o chefe de cozinha que morava na residência, o Vitório Delgado, que inclusive teve a prisão, a liberdade, na verdade, concedida no início deste mês de novembro por conta de alguns problemas de saúde. O policial militar Eliseu da Paz de Souza, que inclusive, durante as investigações, foi constatado que ele era o segurança de Alejandro e também foi preso o Mike Vinícius Teixeira. Não foi divulgado, Alex, uma data para que o promotor de justiça, Igor Stalin, pudesse dar o parecer em relação a esse relatório. Mas a gente vai continuar acompanhando para trazer todos os detalhes, todas as informações precisas aqui na TV em Tempo. Volto com você. Ok, Bárbara, muito obrigado pelas informações. E a gente segue agora com mais uma informação, a última do dia. Não é que o famoso Jaraqui ganhou o título de patrimônio imaterial de Manaus? Pois é, um dos peixes mais queridos aqui do Amazonas virou celebridade. E agora, além de fazer parte da nossa culinária, da nossa mesa, vai se tornar um grande referencial para quem visita o estado do Amazonas. Vamos colocar aqui. Normalmente ele pesa em torno de 400 gramas e, quando adulto, chega ao tamanho de 25 centímetros, sai dos rios e vem parar nas feiras. O Jaraqui é o peixe popular do Amazonense. O peixe é a cara da Amazônia e gostoso de qualquer jeito. Frito, assado, quando ele está gordo dá para fazer assado, mas a preferência mesmo eu creio que seja o escabecho. Por todos esses atributos, o Jaraqui foi reconhecido como patrimônio imaterial de Manaus, por meio da Lei 2540, sancionada no dia 21 de novembro pelo prefeito de Manaus, como legado para futuras gerações. O peixe, o Jaraqui principal na mesa, né? E aí, sendo patrimônio do estado, ainda melhor ainda, né? Na feira, uma cambada de Jaraqui custa em torno de 20 reais, já descamado, tratado e ticado. Mas, olha, não pode esquecer da farinha, cheiro verde e limão. O Jaraqui é tão tradicional em Manaus que parte dele vem parar nas cozinhas de restaurantes da cidade. Olha só a Dorinha mostrando como se faz. Junto com os acompanhamentos, é de comer rezando. Bom, a Dorinha vai trazendo aqui pra gente, né, essa chefe aqui, esse peixe maravilhoso, o Jaraqui, com todos os acompanhamentos. Marcão, esse é um dos peixes mais pedidos aqui? Sim, e a gente procura fazer com todo carinho, para que nossos clientes fiquem satisfeitos. E o final é esse daí, ó, essa beleza. Essa delícia aqui, desse peixe. Aí é o seguinte, gente, todo mundo sabe que aqui em Manaus tem um ditado que diz que se você não é daqui e chega na cidade, come Jaraqui, nunca mais sai daqui. Aí vem a minha pergunta com essa delícia. E aí, você vai querer o Jaraqui? Olha, dizem isso, né, que quem come Jaraqui nunca mais sai daqui. Por isso que eu nunca comi, né? Porque eu estava com medo de ficar preso aqui. A Flávia está me dizendo aqui no ponto que eu vou comer. Tá bom, Flávia, você vai me levar para comer. Gente, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, você que acompanhou a nossa programação pelas redes sociais. Fica ligado, fica realmente atento a tudo que vamos publicar também no Instagram e nas nossas redes sociais. A você, uma ótima quarta-feira. A gente se encontra novamente amanhã aqui. Um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho